Certo anejo não tem mais por quem chame Não terá como nunca teve antes Porque todos os seus representantes São barões e filhinhos de madame Passeando em Brasília, em Miami, Ipanema, Gramado e Guarujá Tão distante do voo do Cacaray Muito longe da sombra do Muquem Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará Quando é tempo de seca no sertão O problema se torna mais sinistro E o governo despacha algum ministro Para ir conhecer a região Ele vê a miséria de avião Faz promessa, discurso e blá, blá, blá Prometendo recursos que não há E garantindo dinheiro que não tem Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará Essa tal de emergência é uma piada Que humilha e ofende ao camponês Condenada a lutar de seis às seis Transformada em caçaco de estrada Obrigada a trocar a sua inchada Por um carro de mão e uma pá E o salário no fim do mês Não dá pra comer rapadura com xerém Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará No sertão, quando é tempo de eleição Os políticos se mandam de Brasília Deixam lá o conforto e a família Para ver a miséria no sertão Prometendo pra tudo solução E garantindo que nada faltará Quando passa a eleição, some de lá E nunca mais dão notícia a seu ninguém Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará É preciso que alguém se manifeste E apareça um sujeito de coragem Para vir desmanchar a engrenagem Que emperra o progresso do Nordeste Ou então o sertão cabra da peste Qualquer dia não mais aguentará Expulsão dos políticos, rindo e lá Que votar em corrupto não convém Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará Vive assim o sertão com sua gente Sofredora, tristona e infeliz Se mudando pra o sul desse país E desejando um Nordeste independente Enganando o jejum com sua gente Enganando o jejum com o aguardente Mastigando um pedaço de preá Contemplando os espinhos de joal E escutando a cantiga do vem, vem Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará Afinal, sertanejo nordestino Serve apenas de massa de manobra Coisa ruim para ele tem de sobra E não consegue mudar o seu destino Aguardando as promessas do divino Ou um outro, Getúlio ou JK A pegada, promessa e patoal E esperando os milagres do além Entrando, saindo e nada vem E o sertão continua, Deus dará Eu vou encerrar com esse porque eu não tô aguentando mais Tá bom demais Tá bom Tá ótimo Noite perfeita Vamos convidar todos os participantes que estiveram aqui Agradecer muito a Deus Agradecer a cada um de vocês pela presença Vamos lá, Amiro Pereira, Daniel Olímpio Raimundo Caetano, Rogério Menezes, Indira Luciano Leonel, Raulino, Sebastião Dias, Barra Mansa, Caetano da Engazeira Todos Apresentar festival é algo que me atrai E cantoria de viola da minha mente não sai Mas pela primeira vez peço licença a vocês para dizer a bênção para Aplausos 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 Aplausos